Eu sou uma menina, eu sou uma menina, eu sou uma menina que veio Cara, eu sou 47 de mim Lá, botando o mundo pra acabar o jogo GOOOOOO Não, 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 é a meta mais, entendeu? Eu sei Mas eu sei que não é o melhor, mas Tá, eu não Beba, beba, beba Beba, beba Fogar as más É verdade É verdade É verdade É verdade Tá, 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 tá Tá, tá, tá Que puta puta que morreu Uma gorda desse Tá, tá Tá, tá Eu tô no outro, mas não tô na segunda Eu tô na primeira Vai pro YouTube Vai pro YouTube Vai no fórum pra Libertadores Quer pra Cezinha? Quer pra Cezinha? Como eu te amo, Tricolor Tricolor Olha aqui, eu tô na segunda Como eu te amo, Tricolor Vai pro Libertadores Vai pro Libertadores Dia que não existir Eu não quero viver nunca mais Só Tricolor Tu és minha paixão Tricolor Tu és meu viver Tricolor Eu amo você Como eu te amo, Tricolor Tricolor Quem tem cenário a Rose Te amo, Tricolor Tricolor